Então galera, esse é o jogo Non-Stop Knight 2 O jogo está bombando na Play Store Olha uma conferida, deixa eu só passar de fase aqui Eu vou explicar para vocês Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oh fase grande Caraca, eu passei dentro do carro Vamos lá, vamos lá Essa fase aqui não termina Vamos lá Vamos lá gente sempre eu tô queimando eles primeiro tá fazendo um compuzinho aqui para tirar mais dano você deixa eles em chamas e depois você dá usa aqui o que dá tá mais dano eu vou apresentar para vocês o jogo tá bem melhor vou botar aqui no modo o mundo o jogo começa aqui e aqui forte de de lapidado mas sem masmorra e eu já estou aqui cada cada cidade cada mundo ele dá um tipo de armadura a gente só que eu vou dar um exemplo vou entrar nesse modo aqui torneio só vou clicar só ele precisa de itens de tais de tais mundos né vou entrar aqui no baú isso aqui é da minha guilda aqui entrei aqui no meu baú aqui os meus itens que eu fiz de início eu saí vendendo tudo os itens que eu pegava saí vendendo sem saber de nada né e agora eu já tô colecionando já tá vendo as luvas eu tenho bastante luvas né o bom é você para você fazer essa missão vou voltar lá de novo lá para você entrar aqui nesse modo aqui torneio você não pode ficar vendendo seus itens não tá você vai vai criando as suas armaduras vai criando suas armaduras tá por mais que você não goste dela eu tô criando essa aqui do fogo só que eu só tenho ela também né a minha técnica é baseada no fogo né no caso se você tiver quatro quatro itens baseados no fogo acrescenta mais dano no seu emblema né que você tá usando né eu tô usando a técnica de fogo né a maioria das minhas técnicas que eu tô usando no nas skills né é de fogo então se você usar essa essa roupa baseada no fogo né isso aqui ó eu coloquei porque ele é né mas ele dá dano de gelo né acrescenta dano de gelo né vamos lá dar uma olhada aqui ó é arma mesmo dá 25% de dano de arma para cada técnica de fogo equipado tá entendeu aí vamos lá eu tenho duas técnicas de fogo tá e tem a roupa também acrescentando a roupa né eu devo ter vendido talvez era muito baixo já o item era de fogo eu vendi equipe dois itens deste conjunto para ativar o bônus itens adicionais fortalece em quatro entendeu deve ser desse modelo né então é sempre bom tá vendo é uma dicasinha bobo mas pô vale a pena dar um valor né então é isso aí gente o joguinho é bem aqui é só as roupas para você ver ó a burrice que eu fiz eu tinha essa roupa azul aqui ó era tipo de mago né e aqui aparece aparece na entrada né do jogo eu saí vendendo vendi tudo eu poderia estar com ela aí mas fazer o que é tá vendendo aí olha mas como é que faz para pegar para pegar lá novamente é você voltar as fases entendeu é voltar ficar o pano aqui de novo né por aqui cada fase você clica na fase né faz de conta aqui ó vamos clicar aqui no boss ele fala o item que pode cair ela tá vendo aí eu não vou fazer isso porque senão eu vou vou massacrar os bichinhos lá não dá não já passou já o level não vale mais a pena já pra mim tá deixa eu pegar um mundo aqui vamos no torneio torneio eu tenho que fazer eu tenho que fazer eu tenho que fazer uma missão vamos ver se vai o jogo já anda sozinho tá gente é só apertar skill tá a mecânica é eu nunca joguei um jogo desse desse modelo né onde o boneco já vai direcionado a gente só aperta a skill né essa barrinha azul seria mana né muito é isso vai eu só Toda hora esse torneio ele vai rodando, vai girando, tá gente? Eu tinha feito o torneio até a fase 19, daí eu não tava mais conseguindo passar, tá vendo? Ali os móveis é level 26, vou detonar, entendeu? Só que vai chegar numa fase que eles vão pedir um tipo de armadura, aí filho, aí vai me travar todinho. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.